Vou pedir ao Pedro que possa nos dar aqui o prognóstico sobre o comportamento dos rios. O Guaíba ficou elevando ontem em torno de 6, 7 centímetros por hora e depois baixou para cerca de 2 centímetros ainda, mas como ele está recebendo muita contribuição do Jacuí, principalmente o Jacuí manda muita água para o Guaíba, e ainda vai continuar com essa subida mais lenta até estabilizar a expectativa, estabilizar em breve, e ainda poderá permanecer com água elevada, vai depois baixar, mas não vai voltar tão cedo ao normal. Então, Pedro, por favor, para trazer isso para nós aqui. Bom, governador, como tu comentou, então a gente tem muita água chegando do Jacuí, então isso vai fazer com que o Guaíba fique nessa variação um pouco acima dos 5 metros. 5 metros e 8 metros que tem agora, então ele vai ficar nessa variação, assim, com essa taxa de 2 centímetros, ele vai ficar avaliando próximo aos 5, 5 e 10. Então a gente tem uma perspectiva com as últimas projeções que ele fique nessa faixa durante 2 a 3 dias. Então a gente deve ter esse pico nesse intervalo. A gente não tem um prognóstico muito favorável justamente para essa grande entrada de água vindo do Guaíba, então a gente tem uma amplitude de 5 a 10 dias, com o Guaíba ainda em níveis muito elevados, acima dos 4 metros, 4 metros e pouco. E a gente ainda tem um prognóstico ruim, que é a comparação com a cheia de 1941, que a gente ficou 25 dias acima dos 3 metros. Então como essa cheia foi maior, a gente tem uma perspectiva de ter esses valores também. Então isso é uma situação bem complicada para Porto Alegre e toda a região que é banhada pelo Guaíba. De modo geral, assim, pelo Guaíba. Acho que é importante também dar um alerta aqui, Pedro, sobre o que essa água pela Lagoa dos Patos também vai contribuir para os municípios da região sul, da Costa Doce. Então a gente já alertou todos os prefeitos, mas eu faço também esse alerta mais uma vez. Muitos municípios que estão com, que tem bairros balneários, as margens da Lagoa dos Patos, vão ver, já estão vendo a elevação da Lagoa dos Patos e aí a depender também da direção dos ventos acaba represando, demorando o escoamento da água pela Lagoa dos Patos em direção ao mar e essa água sobe e invade determinadas localidades. Então toda a tensão, isso vai acontecer nos próximos dias, é importante fazer esse alerta porque não vai ter chuva num primeiro momento nessas localidades, mas a água vai continuar subindo, as pessoas precisam estar preparadas, a gente já emitiu esse alerta para as prefeituras para que todos estejam preparados também, né, Pedro? Perfeito, governador. É isso mesmo, então essa água toda que a gente tem no Guaíba, então, vai escoar. Então a gente vai ter essa cheia em toda a região da Costa Doce, a população mais próxima da Lagoa dos Patos tem que ficar em alerta para toda essa situação, então vai ser um cenário bem crítico, então busquem a defesa civil local e tentem sair evacuados todos os regimes. Muito bem, também está aqui a Kátia, que é a nossa meteorologista, só para comentar um prognóstico sobre a questão de chuvas ainda, né, estão vendo que o tempo não firma, há uma expectativa de que a chuva possa, é chuva já menor agora, vai arrefecendo, mas ainda vai ter uma chuva mais fina, isso, como tem umidade muito alta por conta de todo esse volume de chuvas, né, o solo encharcado, rios abarrotados, enfim, a umidade maior vai ter neblina, neblina significa justamente a dificuldade que a gente tem tido de operar os helicópteros, são 22 helicópteros pelo menos em campo nesse momento, mas a gente tem tido dificuldade, às vezes, de acessar determinadas localidades, eles estão concentrados onde a gente está vendo mais risco à vida das pessoas para fazer resgates, mas toda essa condição climática adversa está dificultando as condições de trabalho. Então, por favor, Kátia, para dar o prognóstico aqui também, da certa semana. Exatamente, governador, como foi bem colocado, né, nós temos ainda alguns volumes de chuva para acontecer aqui em todo o centro e nordeste, o norte e o nordeste do estado, mas a gente pode observar que sempre tem um pouco de chuva nessas regiões ainda do centro do estado, regiões muito impactadas, né, mas assim, ó, pelo lado positivo, é justamente isso, o volume de chuva está diminuindo cada vez mais, esse mapa aqui a gente está mostrando um volume de chuva previsto ao longo do dia de hoje e todo do dia de amanhã, portanto, assim, se olhando, parece que é bastante impactante, mas não é, já é um volume menor que deve acontecer, isso nas próximas 24 e 36 horas, então, não é mais nada perto do que estava acontecendo, a chuva diminuiu muito mesmo, mas a tendência é que durante todo esse final de semana ainda tem um pouco de chuva aqui na região central, então, como o senhor bem colocou, tem essa perspectiva aí de atrapalhar um pouco as ações que estão sendo tomadas nesse momento aqui pelo estado. Obrigado. Obrigado.